E a gente percebe que a preparação, os casais têm se preparado pouco para o casamento. E também a gente percebe que a situação do respeito muito, os casais, ao longo do tempo do casamento, eles perdem a noção desse respeito e continuam como se já desse um assunto por resolvido.